Conheçam os guerreiros de hoje Que vão se gladiar na The King of Fighters 2002 Em busca de vitória E provar seu digno top player MOB TGM Bruno Felipe Massa Tuto X Eles mostraram sua força E provaram que são dignos de um grande poder Só resta saber agora Quem é o mais forte A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL